Olá pessoal, dando seguimento aqui aos nossos estudos, uma vez que a gente já iniciou a coordenação das mãos e começou a trabalhar algumas músicas com os ritmos, nosso próximo passo agora vai ser estudar a troca dos acordes. Então para isso, vou propor a gente estudar primeiro os acordes maiores. Então a gente sabe que nos acordes maiores, dois deles possuem pestana, que é o Fá e o Si. A pestana costuma ser um grande terror da gente que está iniciando o violão, dependendo da forma que se faz, causa algumas dores. Então assim, pestana na prática seria essa parte aqui do violão e é como se eu pegasse essa parte e andasse aqui ao longo do braço. Então vou precisar do meu dedo 1, indicador. Tem três passos que eu acho interessante para estar fazendo uma pestana sem tanto sofrimento. O primeiro deles, a gente vai pensar o seguinte, eu vou usar a lateral do meu dedo para apertar aqui na corda, não a frente dele. Quanto mais pertinho do traço, melhor. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto vai ser o nosso polegar. Eu vou pensar no centro da minha mão como o meu dedo médio, então eu tenho dois dedos para cá, dois para cá. O meu polegar vai ficar geralmente no rumo desse dedo médio. Então quando eu ponho o meu dedo de lado ali, o meu polegar vai estar, vou fazer o acorde, não é? No rumo do meu dedo 2. Está vendo? Então essa é a ideia desse polegar. Para cá, ele vai tirar um pouquinho da força desses dedos aqui apertando, né? Você vai perder o equilíbrio da mão. Então eu posiciono aqui no rumo do meu dedo 2, vou ter uma mão mais equilibrada. Então, ó, dedo de lado. Não totalmente de lado, mas pegando a parte lateral dele, ó. Dedo de lado, polegar no rumo do dedo 2. Ok? Então esses dois pontos são importantes. E o terceiro ponto é a gente usar um pouco a gravidade. Pensar assim, ao invés de eu fazer força esse dedo empurrando o violão para trás e esse aqui empurrando para frente, que vai gerar até um desgaste aqui na mão, vamos pensar se eu deixar o meu violão, o peso da minha mão aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo isso aqui com a corda, puxando para baixo, tá? Então eu vou fazer uma... Estou fazendo isso aqui com o violão, mas a gente não faz, ó. Quando eu tenho essa intenção de estar puxando a minha mão assim, ó, forçando ela para baixo, eu vou fazer menos força. Você pode esperar só a pestana, né? Então, ó, dedo de lado, polegar no rumo do dedo 2, e a gente fazer essa pressão para baixo, como se eu estivesse puxando a minha mão para fazer isso aqui. Então, esses são os toques da pestana. Como eu monto o Fá? Fá, então, é esse dedo indicador em todas as cordas. Vou pegar do alto para baixo. O dedo 3 vai estar na terceira casa da quinta corda, o dedo 4 na terceira casa da quarta corda, e o dedo 2 na segunda casa da terceira corda. Então, esse aqui é o Fá maior. E pestana, gente, de imediato ela é meio complicada de sair, tá? Então, é uma coisa assim, sugestão que vocês pratiquem isso, né? Tente o máximo possível não ter tanta pressão na mão. Você pode fazer essa mesma posição em outras regiões do violão, às vezes até mais confortável. Vou pegar a mesma forma, fazer tipo na casa 6. É, aqui eu vou ter um... A pestana costuma ser mais fácil de fazer. Lógico que você tem que olhar se o violão não está com a corda muito alta também, né? E isso praticar direto. Um momento ela vai começar a sair, tá? De imediato, às vezes é bem difícil. Mas com essas dicas aqui, já ameniza um pouquinho o que seria essa força da pestana. Outro acorde com pestana é o Fá maior. Então, o Fá maior ele vai ter uma pestana na casa 2. Então, a pestana aqui, ela está pegando todas as cordas. Aí agora eu vou fazer um montinho de acordes todos na casa 4. O dedo 2 vai pegar a quarta corda, o dedo 3 vai pegar a terceira corda, e o dedo 4 vai pegar a segunda corda. Então, esse é o Fá maior. Então, os dois acordes com pestana. Qual que é a proposta? Vocês pegarem e treinar a troca desses acordes inicialmente, né? Na ordem da primeira coluna aí, ó. Então, o Dó maior, que vem aqui, então, a formação dele. Quinta corda, casa 3 vai ser o dedo 3. Quarta corda, casa 2, o dedo 2. E na segunda corda, casa 1, o dedo 1. O Dó maior, o Ré maior, que a gente já viu aí. O Mi maior também. O Fá, que entrou agora. O Sol, que estava na última música. O Lá. E o Si. Aqui tem um detalhe importante, olha. Se eu manter essa mesma posição aqui, eu posso fazer o Lá com os outros dedos 2, dedo 3 e dedo 4. Apertando no mesmo lugar que estaria 1, 2, 3, ó. E aproveito para fazer a troca possível. É uma dica aí também. Então, vocês vão treinar essa troca aqui primeiro, inicialmente. O Lá com os outros dedos 2, 3 e dedos 2, 3 e dedos 2, 3 e dedos 2, 3 e dedos 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 3 O que é isso?